Tem fogo aí? Tem, mas só tem um palito. Llega pra cá. Diabo. Tá aí. Você não quer ir com essa porcaria lá pra fora, não? Diabo, não tem ninguém pra matar aqui dentro, vai dar tiro lá fora. Será que a gente não pode ter sossego em lugar nenhum? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, mas pudera que não dá pra endereitar o corpo. Mas você abutou o botão da cárcel no colarinho. Doutor Mim, você não tem veneno pra rato? Tenho. Esse é muito bom. E como eu faço? Põe na água, na comida? Como é que é? Aqui dentro tem uma medida. A senhora põe uma dessa no buraco do rato. E quem é que vai segurar o rato pra ela? O que é que é que eles estão dando risada? Falei alguma bobagem? Olha pessoal, eu vou até na fazenda, eu vou falar com o senhor Janor. E se eu demorar, vocês podem mandar avisar a minha família. E você não vai errar o botão mais. Muito bem, senhor. Seu politório está vindo pra cá. Não deixe ninguém passar desta porteira. E se ele, senhor, você possa meter fogo nele? Não, não quero violência. Oi, senhor Virgílio. Você não viu meu pai? Ele esteve aqui até agora. Diz que ia pra fazenda falar com o Janor. Vamos pra lá, mãe. Não se meta, Marina. Briga de homem, catinga defunto. Seu pai não disse que resolvia tudo sozinho? Eu quero falar com o senhor Janor. E eu tenho outro pra não deixar ninguém passar da porteira pra dentro. Como é que não vai passar? Esse diabo nem pagou essa porcaria ainda, a fazenda ainda é minha. Vou passar, sim, senhor. Foi tiro lá na fazenda. Minha nossa senhora, vai ver que mataram o teu pai. Vamos, gente. Vamos ver o que está acontecendo lá. Vamos ajudar seu politório. Vamos lá. Eu não pego lá, mãe. Joga, vem a coleção. Esse negócio não vai ficar assim, não. Eu vou embora, mas eu volto. Eu vou embora. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! 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 Oh, isso. Vai, vai, vai. Tem fogo aí? Tem, mas só tem um palito. Chega pra cá. Diabo. Tá aí. Você não quer ir com essa porcaria lá pra fora, não? Diabo, tem ninguém pra matar aqui dentro, vai dar tiro lá fora. Será que a gente não pode ter sossego em lugar nenhum? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. É de manhã vou trabalhar.